Um assunto que está em pauta nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino e Educação Financeira. A iniciativa que faz parte do currículo nas escolas que adotaram o ensino médio em tempo integral contribui com a formação empreendedora dos estudantes. A reportagem está aqui, pode balançar. A atenção é para um universo de possibilidades que pode ser construído e explorado ao longo da vida. Nessa escola estadual do bairro Grande do Queza, em Governador Valadares, que trabalha com o ensino médio em tempo integral, disciplinas que compõem o projeto Jovem Empreendedor são aplicadas semanalmente. São aulas de educação financeira, introdução ao mundo do trabalho, projeto de vida e o clube do protagonismo, com o jornal EMTI, Ensino Médio Tempo Integral. Esses alunos encontram na escola um ambiente favorável que pode inclusive melhorar e melhora de maneira efetiva até a questão financeira, porque a partir dos ensinamentos que eles têm aqui, eles conseguiam, como foi o caso do João Vitor, ele conseguiu abrir sua loja online e melhorar sua qualidade de vida, uma vez que melhorou também a questão financeira. No total, 180 alunos do primeiro ao segundo ano participam do projeto implementado pelo Governo do Estado desde 2022. A proposta é que a partir do ano que vem, turmas do terceiro ano também façam parte. Minas Gerais optou por esse projeto para trabalhar com o EMTI, para dar mais oportunidade ao aluno, porque nós trabalhamos no ensino médio com as disciplinas da educação geral e trabalhamos com as disciplinas que são direcionadas para o projeto de vida, são as eletivas que preparam o nosso jovem, o nosso estudante para o mundo do trabalho. Não só para continuar os estudos, mas para desenvolver o seu sonho. Em cada área, eles aprendem a trabalhar alguma coisa que o direciona para a realização dos seus sonhos. Dentro da disciplina de projeto de vida, por exemplo, eles aprendem a se conhecer, a conhecer o mercado, a conhecer onde eles estão inseridos e a enxergar até onde eles podem ir com esse projeto, que tipo de projeto eles podem realizar, qual a força que ele tem. Das aulas de aula, direto para o mercado de trabalho e olha que aqui ninguém ainda nem concluiu o ensino médio. Esses alunos do primeiro e do segundo ano não desperdiçaram tempo e nem mesmo conhecimento aprendido durante essas aulas e já resolveram tirar os sonhos do papel. Empreenderam. Hoje eu sou o dono da Merak Outfit. Ela é uma loja online de roupas streetwear aqui de GV. A gente vai começar a entregar para fora também, mas essa loja foi onde eu consegui aprimorar meus conhecimentos, colocar em prática tudo o que eu aprendi aqui, junto com os meus colegas. O negócio criado por João Vitor tem dado tão certo que a empresa vem sendo ampliada e precisou de reforços. Cada um cuida de uma área específica, a de divulgação por meio das redes sociais e sites, o modelo, o administrativo. Todos colegas de sala e de estudos. Primeiramente foi o planejamento. A gente sempre tem que ter um planejamento de tudo o que a gente vai fazer. Eu tinha vontade, mas não tinha planejamento nenhum. E eu aprendi a ter esse planejamento que me orientou, assim por dizer, a fazer tudo o que eu fiz e está onde eu estou agora. E para um sonho despertado em sala de aula, cultivado com apoio e incentivo, o céu é o limite. Eu já tinha curiosidade, interesse, só que faltava um incentivo, uma credibilidade também, que eu também não acreditava muito em mim para fazer essas coisas. E ele me incentivou e me ajuda até hoje a fazer tudo o que eu faço. Ah, eu nunca me enxerguei como modelo, mas um dia eu já não chegou com esse projeto, eu observei, ele veio brincando na pracinha comigo do Nath, tirando as fotos. Aí ele foi, eu falei, cantei, que isso? Ah, estou precisando de um modelo para a minha loja. Aí ele tirou uma foto boa, aí tipo, ele falou assim, você é meu modelo. Aí eu falei, ah, vamos embora. Ele falou que eu tinha carisma, como eu sou amigo de todo mundo. Abracei a ideia. Nessa que ele tirou a foto, todo mundo gostou. Aí foi aonde que eu passo, todo mundo fica, ô modelo, ô modelo, ô modelo. Aí eu fico procurando. Aí chegou tudo nisso. Aí eu falei, ah, por que não ser o modelo do Jão? E eu comecei com isso, a partir das aulas. E aí eu chamei ela, ela entrou comigo. Aí veio o Lucas também, que não está aqui agora. O Daniel também, que me ajuda muito. E assim foi indo, foi crescendo. O Daniel também, que me ajuda muito.